Respondendo a dúvida do amigo Universo do Quiz Opa, opa amigo, você ensina como ver os inscritos computador E no celular é a mesma coisa? Sim, basicamente vou te mostrar como faz isso pelo celular Vamos ao tutorial Usando o celular, você vai precisar do aplicativo do navegador Pode ser qualquer navegador vinculado a conta do YouTube Você não vai conseguir fazer isso pelo aplicativo do YouTube Nem tampouco pelo aplicativo do YouTube Studio Abra o navegador Caso seja a primeira vez que você esteja abrindo o navegador do YouTube Vai aparecer dessa maneira Você vai precisar ir do lado direito superior nesses três pontos Para o computador Aguarde o carregamento dele Pode demorar um pouco Lado direito superior na logo Clique sobre Agora preste atenção no que você deve fazer aqui Isso aqui é bastante importante Não clique diretamente no YouTube Studio Você vai clicar e segurar até aparecer essa opção Quando aparecer, clique em abrir em nova guia do YouTube Clique aqui ó, do lado do YouTube Para trocar de guia E agora você já caiu no YouTube Studio E aqui é o processo que a gente vai fazer Olha, inscritos recentes Ver todos Ele vai abrir essa tela com todos os seus inscritos E aqui você pode dar zoom Para poder visualizar todos os seus inscritos E aí